Mesmo com a situação de isolamento social que vive o Brasil e o mundo por conta da pandemia do coronavírus, o faturamento da agropecuária brasileira, em 2020, deve subir 7% e chegar a R$ 689 bilhões, segundo dados do Ministério da Agricultura. O desempenho positivo do setor se deve, basicamente, pela forte demanda do mercado interno e as necessidades de abastecimento dos países asiáticos. No entanto, diferentemente de outros setores econômicos, o agronegócio brasileiro não parou e a pecuária é a que mais tem cenário positivo. Nos estados da região nordeste, grandes empreendimentos se destacam na produção de carne de qualidade, atrelados ao bom clima da região do Cerrado Sul-Maranhense. A produção de boi de engorda na região de Balsas ganhou destaque no cenário nacional. Nesta fazenda, por exemplo, considerada como modelo em tecnologia de produção de pastagem para maior rentabilidade da produção de carne, as mudanças e os investimentos que vêm acontecendo há cerca de seis anos, está surtindo resultados surpreendentes, principalmente do resultado final, que são animais de alta qualidade. A fazenda possui uma área de 2.100 hectares. Desses, cerca de 1.128 hectares são destinados para a produção de pastagens, dividido em três sistemas, ILP, integração lavoura-pecuária, com a introdução de milho-pastagem ou pastagem e sorgo, sistema convencional e no sistema de pastejo rotacionado-intensivo. Você produz massa, você produz forragem de duas maneiras, né? Esse sistema, ele tem o sorgo integrado com capimombassa, um pânico de alta produtividade, de alta produção de massa por hectare. Então, você tem a produção de massa do sorgo associada à produção de massa do mombassa. Nesse sistema aqui vai dar uma concorrênciazinha, um concorrendo com o outro, mas não tem problema, porque o que a gente quer aqui nesse sistema é alavancar a produção de massa. É isso que eu ia questionar, há um casamento nesse consorciamento aqui, ou há uma disputa? Na realidade, há uma disputa, mas essa disputa é saudável. Essa disputa é saudável, porque eles estão no mesmo ambiente e eles vão concorrer pelos mesmos nutrientes. Porém, os dois vão estar produzindo muito. E isso é o que nós queremos. É a alta produção, é a associação dos dois para alavancar a produtividade. Porque nesse sistema aqui, nesse primeiro momento, o que a gente procura é fazer massa verde para o período da seca, para suplementar os animais no período da seca, que é o gargalo de toda fazenda altamente tecnificada. Você tem uma lotação alta no período das águas e tem uma baixa lotação no período da seca. Então, o que a gente vai fazer com essa lotação no período da seca? Nós temos que suplementar esses animais. Então, esses animais vão para o coxo, vão ser suplementados com silagem de sorgo e capimombassa. Após esse corte, vai ficar estabelecida a pastagem de mombassa. Aí vai ser toda piqueteada e vai ser um rotacionado intensivo do bar. A área de pastagem é dividida em cerca de 110 piquetes, cada um com tamanho que varia entre 3 hectares e 5 hectares. O diferencial da propriedade são os investimentos no sistema rotacionado intensivo. Uma novidade implantada que garantirá alimento de alto T.O. proteico para o rebanho o ano inteiro e se mantém em alta produtividade no período de estiagem. Nesse piquete, a nossa produção acompanhou o plantio ainda no mês de fevereiro. Alguns dias depois, mais precisamente 24 dias depois, o capim estava a uma altura de mais de 1,5m. E pela cor da folhagem e a qualidade na massa forrageira, pode ser usado tanto para alimentação direta do animal, com melhor qualidade, como para reserva alimentar quando necessária. A reserva alimentar é feita no sistema de armazenamento de silagem, produzida na própria fazenda. Já nesse outro piquete, o plantio foi realizado há cerca de 120 dias no sistema de consorciamento capim e sorgo e será todo colhido para a produção de silagem. Aqui é uma integração de sorgo com bombaça, um pânico. E o objetivo desse plantio é a gente suplementar os animais durante o período seco, período de estiagem que está se aproximando aí. Na verdade, as chuvas já acabaram e nós agora vamos entrar em um período seco do ano e que a gente tem que ter forragem estocada para a gente passar esse período. A colheita é feita com essa máquina Tercer 59, uma máquina de colher grãos com uma plataforma de silagem adaptada composta por dois roletes frontais, cada um com cerca de 144 facas giratórias com capacidade de 80 toneladas hora. Ela é uma colheitadeira de soja, foi adaptada uma plataforma nessa máquina. Essa plataforma é uma plataforma de colheita de milho e sorgo e nós estamos adaptando ela também para colher capim. Então, como ela é uma plataforma de colheita de milho e sorgo, quando nós estamos colocando nesse tipo de roça que tem integração de pastagem, a gente tem que diminuir a velocidade da máquina, porque ela não é programada para colher capim, porque se a gente acelerar demais, ela acaba embuchando, ela acaba travando e diminui o rendimento da máquina. Mas está colhendo bem, graças a Deus, está indo bem, a gente já fez vários silos, e agora nós estamos começando essa outra etapa agora de consaciação com pânico, e está indo bem, graças a Deus. A uma velocidade inferior a 4 km hora, a máquina enche o compartimento de carga do caminhão utilizado para transportar o produto. Nesse local, o material triturado é esparramado e compactado em camadas de 30 cm de altura para tirar o oxigênio. Não adianta nada a gente fazer uma boa análise de solo, a gente fazer uma boa correção, escolher uma boa semente, plantar bem, adubar bem, se essa etapa aqui do sistema não for muito bem feita. Aqui é o X da questão, é o processo de encilagem. Após esse material ser cortado e transportado, ele vai ser compactado. Como é que a gente faz esse processo? A gente vai observar ali atrás, a gente tem ali uma reta escavadeira, uma pá carregadeira. Quando a caçamba joga esse material aqui no monte, aquela reta escavadeira, aquela pá carregadeira, ela vem e distribui esse material. Espalha ele, espalha ele em camadas. Em camadas finas, camadas em torno de 30 cm, certo? E essas camadas são finas e após esparramar esse material, a pá carregadeira vai fazer movimento indo e voltando para compactar esse material. Depois de todo esse processo de compactação, o material é coberto para fermentação e maior durabilidade. E o objetivo dessa compactação é você tirar todo o ar que está dentro da silagem. Essa fermentação, ela é anaeróbica, ela é na ausência de oxigênio. Se tiver oxigênio, esse material não fermenta ou ele apodrece. Então a gente tem que tirar o oxigênio de dentro desse material. E a gente só consegue fazer isso aí compactando. Compactando o contrator ou qualquer implemento pesado. Pode ser um rolo compactador ou uma pá carregadeira. No nosso caso aqui, nós estamos trabalhando com uma pá carregadeira. E há necessidade dessa compactação em camadas de 30 cm? Há necessidade da compactação em camadas de 30 cm. Se você deixa uma camada muito mais espessa, a compactação não fica boa. Então quanto mais fina a camada, melhor o processo de compactação. De acordo com o veterinário, o grau de nutrientes nessa composição é tão satisfatória que chega a ser considerado de excelência para alimentar os animais no período sequeiro. Como essa máquina foi adaptada, porque tem sorgo e pânico, um capim. Mas você percebe bem que ela cortou em uma partícula bem pequena. Partícula de 1,5 cm. De 1 cm a 1,5 cm. Que é o tamanho de partícula desejado para esse tipo de processo. Então a máquina trabalhou muito bem. Olha que as partículas ficaram pequenas, ficaram boas. E o material ajudou bem também, porque ainda está no ponto de colher. Se ele ficasse mais seco, essas partículas não ficariam desse tamanho. Qual é o tamanho ideal para a partícula? 1 cm a 1,5 cm. É o tamanho ideal. É o tamanho ideal. Depois de 45 dias de fermentação, o material já está pronto para servir os animais. Após aquela compactação, a gente cobre esse silo. Essa cobertura é feita com uma lona de 250 micra de espessura. Dupla face, se você observar bem a parte que está para o lado do sol, que está para cima. Ela é uma lona especial para isso aqui, para essa finalidade, né? É, ela é uma lona especial para esse processo de encilagem. Ela é uma lona dupla face de 250 micra de espessura. A parte que está em contato com a encilagem, ou seja, a parte de baixo é uma parte preta. E a parte que está para a superfície é uma parte branca. Ela reflete os raios do sol. E o interessante, durante esse processo de fermentação, que vai demorar em torno de 40 dias, né? 40, 45 dias, esse material já está pronto para ser fornecido para o corpo e para os animais. Durante esse processo de fermentação, essa lona não pode ser furada. Porque entra ar, se chover, entra água e aí começa um outro processo de fermentação, na presença de oxigênio. E aí a silagem estraga totalmente. Então, essas bordas, após elas serem colocadas no chão, a gente cobre com uma própria areia do terreno para evitar que o vento ou qualquer outra coisa possa arrancar essa lona do chão. Então, a terra, ela acaba sendo um material próprio para isso. Nesse local de armazenamento, são cerca de 6 silobegues de 10 metros de largura, ou 50 de comprimento. Cada um com 520 toneladas de alimento. O suficiente para alimentar diariamente 100 animais por um período de 210 dias. Se a gente coloca o consumo de um animal variando em torno de 25 quilos de silagem diário, seria suficiente para o nosso período seco. Porque uma parte dos animais a gente retira da fazenda, a gente vende, e o outro estoque de animais permanece na fazenda. Então, essa quantidade de material que está cortado e ainda está sendo cortado uma outra parte, daria para suprir a nossa demanda durante o período seco. Uma silagem dessa de sorgo e de milho, ela tem uma qualidade fantástica, porque ela tem em torno de 8 ou 8,5% de proteína, e ela vai ter 60, 68 de NDT, de energia. O que supre normalmente a demanda de um animal, a mantença de um animal desse durante o período seco. Se a gente precisar engordar os animais, aí a gente joga esses dados em um software, em um programa de formulação de dieta, para a gente calcular o ganho de peso diário, baseado no peso de entrada e no peso de saída dos animais para o abate. Já nesse piquete com animais confinados para o descarte, de acordo com o veterinário, se os animais precisarem de ganho de peso, é acrescido uma mistura balanceada. Caso o pecuarista queira apenas manter o escório corporal do animal, a alimentação é apenas a reserva produzida. Se você quiser simplesmente manter os animais com o mesmo escório corporal que ele veio do período das águas, não há necessidade de você incorporar outros grãos na dieta. A silagem, simplesmente, por si só, ela já mantém esses animais em bom escório corporal durante o período da seca, que é a maior parte do nosso objetivo. Porém, existem X categorias de animais dentro da propriedade que a gente quer acelerar o ganho de peso, a gente quer matar durante o período da seca, aproveitar a entre safra, que a rouba está cara, para a gente girar esse estoque de rouba. Aí sim, nesse caso, a gente introduz outros ingredientes à silagem para a gente poder acelerar esse ganho de peso. E dependendo do ganho de peso que a gente queira, 1,2 kg, 1,3 kg, 1,5 kg, existe uma quantidade que um programa de balanceamento de dieta fornece isso para a gente, certo? Esses outros ingredientes podem ser incluídos milho grão triturado, farela de soja, caroço de algodão, torta de algodão, quirela de soja, casquinha de soja, ou seja, existe vários ingredientes que você pode lançar a mão no período da seca para esse balanceamento da dieta. Isso vai depender do fornecimento desses ingredientes na sua propriedade. Bruno Eduardo é estudante de zootecnia do IFMA, Instituto Federal do Maranhão, de São Raimundo das Mangabeiras. Segundo ele, esse acompanhamento junto à propriedade especializada nesse sistema é de fundamental importância para seus conhecimentos. O estágio, ele é uma das etapas fundamentais dentro de uma faculdade, né? Porque você vai estar colocando em prática aquilo que você aprendeu dentro da sala de aula e também vai estar adquirindo conhecimentos únicos, que na faculdade você não vai conseguir ver. Experiências também, né? E no caso aqui eu estou tendo a oportunidade de estar estagiando na parte de reprodução e nutrição animal. E a silagem, ela vem como uma opção de alimentação no período da seca, né? Para os animais que ficam na fazenda. Porque aqui no caso da fazenda aqui, vários animais estão vendidos e outra parte fica na fazenda, certo? E essa silagem, ela vai servir como fonte de alimento para manter a qualidade e a produtividade desse rebanho aqui, experiência única. Você está tendo contato com o campo, vendo a realidade, como que funciona, tendo contato com os produtores, é muito bom. Até para você se tornar um profissional melhor e bem preparado para o mercado de trabalho.